Esfriou, hein? Hoje fez menos de 10 graus em algumas cidades do estado. Em Aparecida teve termômetro que marcou 3 graus. Eu moro em hidrolânia, até as pedras sabem disso, né? Passei um frio lascado lá essa noite. Vou te responder, esfriou e muito. Mas pode ir se preparando para dias mais quentes, viu? É que, segundo a meteorologia, a temperatura vai começar a aumentar. Esse foi o modelito do pessoal de Caiapônia. Já Nazário e região se apresentaram com uma sensação térmica nos dias diferentes dos iguais. E esse outro look foi o predominante desde o fim de semana aqui em Goiás. Memes à parte, fez frio mesmo. E o Rodrigo pode provar com imagens reais. Essa parte mais branca da grama é geada. Ele nos levou para conhecer a estação meteorológica que registrou a temperatura abaixo de 4 graus em Aparecida. Aqui a gente tem o registro da chuva, da velocidade e da direção do vento. E aqui a gente tem o registro da temperatura. Então, existe um sensor de temperatura aqui e ele capta a temperatura desse local. O que foi nessa madrugada? 3,6. Essa estação aí é um sonho de menino. E quem gosta de meteorologia pode ter uma em casa para ter certeza da temperatura que está fazendo. Goiânia é uma cidade quente, mas eventualmente ela faz frio. Então, por exemplo, essa estação aqui, ela registrou 3,6 aqui. E eu registrei geada aqui, que é uma coisa muito rara no caso em Goiânia, ainda mais em agosto. Se você vê apenas a temperatura que foi registrada lá no IMET, 6,2, você fala, não teve geada em Goiânia. Mas essa estação mostra que em determinados pontos ocorreu. À tarde, a temperatura estava na casa dos 28 graus. E essa amplitude térmica merece cuidado com a saúde. Então, evitem fazer atividade física entre 10 horas da manhã e 4 horas da tarde, que o sol saiu, está mais forte. Usar um modificador à noite mesmo no frio, porque estamos vivendo uma época de muita seca. Então, como o tempo está muito seco e frio, temos que evitar esses exercícios nessa época e hidratar bastante. Bastante água, chá, suco, para a gente tentar umidificar nossas vias aéreas com soro fisiológico, para a gente tentar ficar melhor nessa época do ano. André Amorim explica que Goiânia registrou 6,5 graus, mas isso pode variar para menos em regiões mais baixas. A última friagem assim foi em 1993, 6,1 graus. Morrinhos, mineiros também ficaram com marcas parecidas. E já Thaís saiu na frente com 3,9 graus. Já agora para frente, a tendência das blusas cebola será com menos camadas. Nós tivemos aí uma onda, né, já no final de semana, e depois uma formação de um ciclone que estava empurrando esse ar frio para o continente. Só que esse ciclone também já está perdendo sua intensidade, se afastando para o oceano. Então, vamos curtir esse friozinho, porque ele gradativamente vai perdendo sua intensidade até o final de semana. Este local aqui de grama verde foi onde a geada se formou, ou seja, o orvalho acabou congelando. 3,6 graus foi o que a estação registrou por volta das 7 e 20 da manhã. Foi a temperatura mais baixa já constatada por ela desde 2001, quando ela foi instalada aqui, na chácara que fica em Aparecida, de Goiânia. Eu instalei essa estação em 2021. Eu já tive outras geadas, mas essa temperatura foi a mais baixa. Eu tinha tido antes 4,3 a menor, e hoje chegou a 3,6. No mês de agosto? Raríssimo, muito raro, muito raro.